E hoje eu inicio o programa, vamos pensar em aumentar a nossa imunidade? Sabe como? Melhorando a nossa autoestima. E olha quem tá aqui ao meu lado, Fernanda Mazieiro. Bom dia, Fernanda. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você andou bastante pra chegar aqui em Prudente, né? Duas horinhas. Você tá vindo de onde? De Bilac. De Bilac. Quem já não viu ou ouviu falar nas semijóias, Fernanda Mazieiro, olha aqui. Olha essa caixinha aqui maravilhosa, tá? Várias vezes do programa eu apresentei essas semijóias. Eu tô usando elas agora. São simplesmente lindas. E a Fernanda, a gente pensando agora final do ano, né, Fernanda? Isso. Natal, ano novo, formatura. Vai ser um ano diferente, aonde as festas vão ser bem diferentes. Mas eu acho que a pessoa tem que estar bem com ela, né? Se arrumar pra ela. E as suas semijóias são maravilhosas. Conta um pouquinho pra gente. Há quanto tempo você tá no mercado? Há quanto tempo você tá trabalhando com essas peças lindíssimas? Faz sete anos que eu trabalho com semijóias. Sete anos? Sete anos. E você entrega pra todo o Brasil? Eu entrego pra todo o Brasil. Agora eu tô trabalhando com e-commerce, né? Então eu tenho a loja virtual, a gente envia pra todo o Brasil. E eu tenho as representantes. Vou até aqui abrir, ó. Você tem quantas representantes? A gente tá com mais ou menos 70 representantes. Olha que bacana. E a pessoa que quiser ser uma representante. Gente, dá só uma olhadinha. Tem tanta coisa aqui. Como é que eu faço? Eu abro aqui, né? Olha as peças. Uma mais linda do que a outra. Não sei nem por onde eu começo a mostrar. Olha só. E eu no decorrer do ano que vem ainda, porque tem muita coisa pra eu usar aqui, né? Olha só. Vou estar muito bem assessorada com essas peças aqui da Fernanda. E olha só, você aí de casa que está assistindo, ainda dá pra ser uma representante? Já, dá sim. A Fernanda Mazieiro Semijóias, como é que faz? É só entrar em contato pelo número 18997789081 ou pelas redes sociais, o Instagram e o Facebook Fernanda Mazieiro Semijóias. Quem quer comprar? Como é que faz? Você entrega pra todo o Brasil? Como é que funciona isso? Eu vendo através do e-commerce, né? Da nossa loja virtual, fernandamazieiro.com.br. É só entrar lá na página? Isso, só entrar lá no site. Escolhe, certo? E você escolhe e a gente vê por todo o Brasil. E eu também vendo no atacado, pra quem quer ter o seu próprio negócio. Bom, o seu negócio é vender semijóias, né? E elas são lindas. Gente, muita gente famosa aí, que às vezes você não sabe, tá usando essas semijóias da Fernanda. Da nossa casa, nós temos a Mira Filizola também, que usa direto, né? Sim, a Mira tá comigo há cinco anos já. Olha só, olha só. Temos também a Mara Maravilha, eu vejo bastante coisas dela. Isso. Ela posta bastante coisa, né? A Mara Maravilha, uma querida, sim. E, bom, diz uma coisa pra mim. Como é que você consegue administrar tudo isso? Casa, você tem quatro filhos. Como é que você dá conta de tudo isso? Fala um pouquinho de você agora. É uma correria. É um trabalho muito prazeroso. Eu adoro, né? Eu advogo também. Então, é bem corrido. Essa eu não sabia. Além disso, você não me advogo. Eu advogo. Eu sou executiva da Avon. Eu tenho uma equipe de 200 pessoas. Meu Deus, Fernanda. É bem corrido. Mas, graças a Deus, é bem prazeroso. É isso que eu ia falar. Você trabalha com essas semijóias e a gente percebe o quanto você gosta disso, né? Sim, sim, sim. E, na verdade, eu até comecei o programa falando, brincando, mas é uma verdade, né? Quando você melhora a sua autoestima, quando você tá contente com você, quando você tá se sentindo bem, a sua imunidade com certeza aumenta, gente. E você coloca uma peça dessa. Eu cheguei aqui no estúdio hoje sem nada. Ela viu. Sem colar, sem nada. Pra eu poder pegar as peças dela. Mudou tudo. A partir do momento que eu coloquei, já muda o astral, muda tudo, né? Sim, eu acho que as pessoas têm uma necessidade de estarem bonitas. Tanto que, na pandemia, teve uma preocupação de diminuir as vendas. E as vendas aumentaram muito. Olha só, olha só. Agora, só pra gente encerrar. Eu não sabia, desse que você advogava, como é que surgiu essa ideia, então, de mexer com semijóias? A minha mãe, ela já trabalhava com ouro quando eu era pequena, né? E eu cresci vendo ela mexer com ouro e tudo mais. E quando eu tava grávida, na minha segunda gestação, eu fazia bijuterias pro hobby. Olha... E aí eu comecei a fazer semijóias e foi indo, foi indo. Apareceram várias pessoas querendo revender. Olha só, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, tá de parabéns. As suas peças são lindas. É muito prazeroso trabalhar com você também, tá? Você é uma pessoa muito simpática. Nós não nos conhecíamos. É a primeira vez que a gente está pessoalmente se vendo, mas sempre por telefone, sempre muito atenciosa. Eu te desejo mais e mais sucesso. Ah, eu agradeço. Tá? E você, por um acaso, que ligou a TV só agora, nós estamos falando das semijóias da Fernanda Mazieiro. Fala novamente aí sua página, como é que o pessoal faz pra poder comprar. As peças são lindíssimas e você ainda pode se tornar uma representante. É... Facebook e o Instagram, Fernanda Mazieiro Semijóias. E o telefone é o 1899-778-9081. Além de você ficar linda, você ainda pode ganhar um dinheirinho extra, não é isso? É isso mesmo. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, ok? E aí